Começo fazendo a abertura dos dois lados do pote, usando uma tesoura ou um estilete. E no passo seguinte, eu vou aquecer um prego para fazer os furinhos, por onde vou passar os palitos, que eu já cortei. Agora é só encaixar na linha e colocar no pote. A tampinha eu vou decorar com a tinta spray da Tecbond. E vou colar uma flor de fita com a cola quente da Tecbond. Fácil demais, né? Deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!